E os brasileiros bateram recorde quando o assunto foi retirar dinheiro da caderneta de poupança É que os saques superaram significativamente o valor de depósitos nessa modalidade de investimento O ano já começou agitado para a Mara Ela está na reta final das obras do segundo restaurante dela, em Araçatuba, no interior paulista O valor do investimento está sendo feito com recursos de reservas próprias, sem a necessidade de empréstimo Foi uma reserva, uma poupança que foi retirada para a gente poder investir E por que você resolveu tirar esse dinheiro da poupança? Porque a poupança não rende, não rende, deixa o dinheiro lá, não rende nada A Mara contribuiu com outros milhões de brasileiros para que o ano de 2023 acumulasse o segundo maior resgate de recursos da poupança Desde o início da série histórica, em 1995 Segundo o Banco Central, o recorde negativo foi registrado em 2022 Quando foram retirados 103 bilhões de reais a mais do que o dinheiro depositado pelos correntistas O resultado do ano passado não foi pior porque em dezembro a captação líquida Que é a diferença entre entradas e saídas de recursos Foi positiva devido ao pagamento do 13º salário De acordo com dados do Banco Central, no acumulado do ano passado, as retiradas da poupança foram maiores do que os depósitos Os brasileiros sacaram 87,8 bilhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança em 2023 Sandra, você costuma guardar dinheiro na poupança? Não, não sobra Sempre tem uma conta aqui, outra ali, né? A gente acaba gastando, não tem jeito Não sobra? Não sobra, não sobra, dificilmente Guardar a gente até tenta, eu tenho assim, numa conta, eu tento guardar 10 reais todo mês Você usa poupança? Não Então, a minha conta é da poupança, mas a gente acaba sempre tirando e gastando Esse economista explica que além da baixa rentabilidade dessa opção de investimento A situação econômica do país motivou esse cenário de enfraquecimento da modalidade A existência de outras alternativas de investimento mais rentáveis, né? A gente tem hoje uma SELIC a 11,35 Tem vários tipos de investimento, inclusive com isenção do posto de renda Que são, que tem uma rentabilidade, inclusive no lado que é a FELIC Também, um outro motivo de retirada é a perda de renda da população desde a pandemia Muitas pessoas tiveram que recorrer à sua poupança, muitas vezes retirar toda a poupança Para pagar os seus gastos correntes, para pagar as suas dívidas Ainda de acordo com o especialista, por mais que os rendimentos oferecidos para os investidores da poupança sejam pequenos Essa ainda é uma alternativa sólida e segura, especialmente para o pequeno poupador É um rendimento controlado pelo governo, mas que também passa para o investidor ou a segurança Porque eles sabem que aqueles depósitos não vão, numa eventual quebra bancária, numa eventual crise, não vai perder aquele recurso Como acontece num banco privado, ou num fundo de investimento Muitos investidores aí podem investir num fundo, num banco, num determinado banco E acabar vendo os investimentos ou na bolsa, na circulation E acabar vendo o seu recurso se esvair e virar pó Acabar sendo o investimento mais popular realmente